Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J. R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou o putinho J. R. Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa quarta-feira, dia nove de março de dois mil e dezesseis. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, recebo carinhoso, abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com debate noventa e três. Vale com debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. W W W ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Vale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Ailton Desidério da primeira igreja batista no Lins, o pastor Jorge Macedo da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, a pastora Nadiege Macario que é membro da igreja batista central de Niterói, coordenadora do projeto Edificando Adoradores, é a nossa menina da mesa de hoje, também com a gente o pastor Valdir Miasato da igreja Casa da Benção, todo mundo aqui já no nosso estúdio pra começarmos juntos o nosso debate noventa e três de hoje. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte, gente, a vida inteira abre mão dos meus sonhos e hoje eu sou uma jovem frustrada, conta aqui a nossa querida ouvinte, sempre achei que o caminho para agradar a Deus era priorizar o meu próximo, ainda mais quando esse próximo é um dos nossos pais. Só que eu me enganei profundamente, já não sei mais como encontrar graça e alegria na minha vida. Amar o próximo, pergunta ela, significa abrir mão dos meus sonhos? Quando cê fala de sonhos, são coisas muito especiais, a gente é movido por sonhos, tem gente que precisa de sonho pra caminhar, quando cê não tem um sonho e o que vem depois do sonho é o plano, né? Pra executar o sonho, mas o sonho motiva, aliás, eu queria perguntar a você, ouvinte amado, qual o maior sonho da sua vida? Qual o maior sonho que você tem? Cê já realizou esse sonho? Já conseguiu colocá-lo em prática? Já conseguiu executá-lo? Falta muita coisa? Ou você acha que este sonho será impossível de ser realizado? Quero ouvir a sua opinião participando comigo aqui pelo nosso WhatsApp nove meia oito zero três oitenta e três dezenove nove meia oito zero três oitenta e três dezenove também aqui na nossa página no Facebook da Rádio noventa e três FM será muito bom ter a sua participação dizendo olha meu maior sonho é esse e eu e eu já realizei ou eu meu maior sonho é esse eu não realizei ainda meu maior sonho é esse eu nunca realizarei uma pessoa frustrada porque tinha esse sonho e não realizei ainda ou não realizarei mais eu quero ver a sua opinião e a sua participação aqui no nosso debate noventa e três de hoje pergunta que a nossa ouvinte faz existe amor verdadeiro sem renúncia? O amor pode sobreviver ao peso dos sonhos frustrados? Como encarar agora o sentimento de perda de tempo de que nada de bom acontece na minha vida? É possível voltar a sonhar depois de ter aberto mão de tantas coisas boas? Você acha que ainda é tempo de sonhar? Qual é o seu sonho? Que que é que você espera? Se dizer nada não né? Mas não vou dizer se mesmo é quente minha gente este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três pastora Nadiege a nossa menina da mesa de hoje bom dia seja bem-vinda as meninas sonham mais do que os homens ou no campo dos sonhos todo mundo sonha. Bom dia J.R. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e debatedores J.R. eu acho que todos nós sonhamos sem sonho como você falou é difícil a gente prosseguir né? Então o sonho ele acontece pra todos. Todo mundo sonha. Mas as meninas cê acha que as meninas sonham mais? Na área na área romântica sentimental não tem um sonho a mais da mulher não? Um sonho na quando ela tá mais jovem na adolescência mais sonho mas depois de uma certa idade eu acredito que o sonho continua a gente realiza os sonhos eu já tenho sonhos realizados e continuo sonhando por outras realizações. Pastor Desidério o senhor acha que a questão dos sonhos ela independe do gênero? É bom dia J.R. irmãos amigos ouvintes é independe sem dúvida alguma agora no entanto tem a questão realmente do feminino ah das mulheres que nós homens as vemos como mais sonhadoras se elas realmente são tão sonhadoras assim ou não só elas realmente que podem dizer mas em geral independe do sonho do do gênero porque eh ser humano ele é movido pelos seus sonhos observe que a Bíblia fala quando voltamos de Sião éramos como os que sonham então sonho movimenta a vida. Pastor Jorge Macedo bom dia querido seja bem bem-vindo a nosso ouvinte diz que a vida inteira abriu mão dos seus sonhos e hoje ela é uma pessoa frustrada é uma frase forte né pastor a vida inteira a vida inteira pastor. É é é realmente ouvinte J.R. e os demais debatedores que as bênçãos de Deus estejam sobre as vossas vidas. Bom a vida inteira eu acho que é muito tempo ela segundo a que ela ainda é jovem então então não foi a vida inteira ainda há oportunidade ainda tem tempo ela poder sonhar sair dela ela é o que ela passa aqui que ela ela ficou decepcionada porque ela achou que tudo aquilo que ela estava fazendo ia ter uma recompensa rápida ia ter um retorno pra ela rápido que ela disse ó eu procurei a primeira palavra ajudar meus pais eu achei que sair me traria um benefício na frente meus sonhos os sonhos delas é que ela tivesse mais na frente recebesse alguma coisa em troca e outra coisa sonhar você tem que sonhar se você parar de sonhar você morre você perde a vontade de viver você perde a vontade de conquistar você perde a vontade de seguir em frente apóstolo Paulo eu gosto de apóstolo Paulo e de Filipenses 3 14 que ele disse deixando as coisas para trás eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus filho de Deus só não quero saber do passado eu quero viver o presente vou sonhar sim vou continuar sonhando e vou conquistar pastor Valdir me azato muito bom dia a nosso ouvinte quando diz que sonhou a vida inteira ela linka essa frase com a ideia de frustração é sonhar e não realizar frustra sonha outra vez realiza frustra frustra outra vez sonha não realiza frustra outra vez chega uma hora que a pessoa diz para que sonhar é verdade bom dia bom dia bom dia bom dia aos debatedores nossos ouvintes pessoal que está aí sempre ligado na noventa e três bom sonhar é o sonho é uma fotografia do futuro né toda pessoa que sonha pensa em realizar algo vai passando o tempo como foi dito e não acontece não acontece e eu não acredito que exista amor é sem renúncia óbvio a renúncia mas não a custa de sonhos frustrados agora tem que ver tem que analisar que sonhos são esses são sonhos né ou são delírios né ou são miragens da de de algum sonho que foi alimentado de forma errada difícil definir isso né gente e tem uma coisa uma coisa desculpa irmã só para poder eh complementar tem uma questão aqui que ela fala do sonho eh em detrimento de uma eh renunciando em detrimento do próximo então isso é possível sim porque há um ganho em que as pessoas por vezes elas querem eh uma aceitação do próximo elas querem um acolhimento pleno do próximo e não vão conseguir porque a gente não consegue agradar a todos o tempo todo a gente não consegue ter as pessoas eh entendendo a nossa ação o tempo todo então parece-me que quando ela fala assim de que o sonho está sendo frustrado é porque em algum momento ela tem um sonho mas ela colocou o sonho no guarda-roupa pra poder viver agradando as pessoas isso é complicado demais e tem muita gente que faz isso e outra coisa uma das coisas que eu acho interessante que ela diz que ela abriu mão e quando ela abre mão ela precisa entender que ela abriu mão naquele momento o sonho dela continua não tá morto ela pode abrir mão naquele momento por exemplo essa semana eu tive aconselhando uma moça uma jovem senhora que precisou abrir mão de um sonho neste momento pra salvar o casamento porque havia necessidade mas o sonho dela continua no futuro e eu falei com ela no futuro dentro da direção de Deus você realiza o seu sonho mas tem prioridades então a gente tem que ver inclusive se esse sonho que eu tenho é o sonho que Deus tem também pra mim porque eu posso tá sonhando algo impossível ou algo que no momento não é o que Deus tem pra minha vida pra realizar e aí entra nesse ponto onde ouvinte diz né sempre achei que o caminho para agradar a Deus era priorizar o meu próximo ainda mais quando esse próximo é um dos nossos pais então parece ligar aí a questão do sonho senhor Deus vai me dar a possibilidade de realizar esse sonho se eu fizer isso aqui em benefício dos meus pais então é um é um jogo de tem tanta coisa envolvida aqui que é complexo até pra entender o que que é sonho que que é um delírio que que tá além das possibilidades então só pra exemplificar um ouvinte nossa participando aqui pelo nosso WhatsApp é o nove meia oito zero três oitenta e três dezenove nove meia oito zero três oitenta e três dezenove ela diz olha sou mãe de dois filhos não posso mais ter filhos mas meu esposo atual ele não tem filhos tentamos ter filhos é o filho era o nosso sonho não aconteceu e eu penso que não acontecerá mais mas entendemos que não era a vontade de Deus e não somos frustrados por causa disso pois entendemos que a vontade de Deus é boa ele é agradável e é perfeito e se não aconteceu é porque Deus não queria que assim fosse o Espírito Santo nos consola fala uma uma ouvinte com pé pé no chão né é eu eu penso seguinte eu já abri mão de alguns sonhos agora vai depender muito do próximo qual o próximo se o próximo for uma filha minha eu tenho três filhas eu vou abrir mão do meu sonho por um tempo isso pra poder ajudar minha filha pra poder ajudar ela a realizar o sonho dela que é como se fosse eu estivesse realizando os meus agora meu sonho vai ficar lá guardadinho esperando o momento exato aconteceu agora minha filha deixa eu voltar novamente é em busca do meu sonho então isso vai depender muito de cor próximo se for de um amigo meu amigo isso é muito meu amigo mas você vai ter que esperar um pouquinho né eu vou realizar o meu sonho e eu realizando meu sonho eu posso até te ajudar né depende até da prioridade de repente a prioridade do amigo é maior ainda aí a gente até a mão também do momento é lá e cá né tem uma questão aqui no entanto que eu volto enfatizar que a primeira frase dela é a vida inteira então não é uma questão de um tempo não é uma questão de um momento até aqui né é até aqui eu sempre fui renunciando 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 e outra coisa é tem uma questão de conjugar o sonho com a questão de dar atenção por outro porque que tem que terminar um pra poder fazer outro né a gente pode conjugar você não precisa parar você pode você pode diminuir a aceleração você pode né não precisa dar um exemplo a pessoa por exemplo ela ela quer cursar uma universidade mas pra isso ela precisa de dinheiro ela precisa de tempo o dinheiro que tem é pra comprar o remédio dos pais e o tempo não há porque quem toma conta dos pais é ela tem que abrir mão tá entendendo ou seja ela ela tá olhando dizendo assim olha eu gostaria de cursar uma universidade ela custa dinheiro e vai custar tempo eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo logo eu não vou poder realizar ainda que seja agora tá certo ou seja olha que olha que como é que é isso na prática né é difícil olha eu quero comprar um relógio mas se eu comprar esse relógio a minha mãe vai ficar sem o remédio que ela precisa então tô abrindo mão do relógio tô abrindo mão de uma coisa prática eu tô dando um exemplo simples aqui eu queria dar um um conselho pra essa ouvinte dizer pra ela que Deus é um Deus de justiça né e que nada fica em branco no mundo espiritual Jesus disse em João né tô aqui com a Bíblia aberta ele disse ninguém tem maior amor do que esse do que dá a vida do que doar a vida né no original tá doar a vida e quando eu falo de doar a vida não é você morrer morrer exatamente ou imediatamente mas é doar a vida em favor de alguém e tem uma frase que me acompanha que é o meu sonho pode tá escondido no sonho de alguém ou seja eu vou realizar o sonho de alguém e esse alguém pode realizar meu sonho que foi o caso de José lá no Egito quando ele interpretou o sonho de faraó e da do carcereiro e das pessoas que estavam ali ao redor dele então eu vejo que é é necessário que a gente faça uma análise nessa né nesse momento se ela tá sendo frustrada dá um tempinho comece a tocar a sua vida não deixe de fazer outra coisa talvez ela tá se entregando demais a uma situação e se anulando essa é a frustração talvez a questão de que ela coloque em relação aos pais a gente não sabe mas pode se configurar uma situação como você disse pode ser uma questão de doença em que os pais idade idade em que os pais dependam então a questão você disse o sonho primeiro vai buscar um planejamento certo e um planejamento o que que acontece eu planejo comprar um carro daqui a um ano aí aconteceu alguma coisa nesse percurso que não não consegui juntar o dinheiro é é uma questão de revisão do planejamento mas não de abandono do planejamento nem abandono do sonho então assim a questão da conjugação porque existem limitações na vida conjugar não pode pagar a faculdade presencial mas tem curso que faz online então fazer uma conjugação não precisa ficar entre isso e aquilo polarizado. Ouvinte dizendo meu sonho é ser mãe mas com tudo que está acontecendo no nosso Brasil a crise a zika microcefalia confesso que eu tô com medo eu tenho trinta anos sou casada mas vejo que a cada dia fica difícil colocar uma criança no mundo com tudo que tem ocorrido não sei o que faço diz a nossa querida ouvinte tratamos uma coisa real gente quem pode quem vocês sabem disso quem pode e tá grávida tá mudando para os Estados Unidos ou pra um outro canto onde tenha menos a a presença de de zika vírus que poderá poderá produzir a microcefalia então nós estamos falando de uma coisa que é extremamente séria que as pessoas ainda estão pesquisando pra identificar se uma coisa está ligada a outra mas as provas apontam os indícios apontam para uma relação entre uma coisa e outra então para uma menina hoje que está pensando em engravidar a microcefalia é uma ameaça ela olha e diz assim eu não sei o que é que eu faço e não sabe mesmo e não sabe mesmo é ou não é pastor? A minha filha por exemplo ela tá planejando com cinco anos de casada planejou que no quinto ano ia engravidar e se preparou para engravidar e entrou esse problema do do desse vírus né e ela teve que interromper o marido dela agora semana passada pegou zika. É. Entendeu? então eu ela ela tem consciência de que ela não vai engravidar agora é um sonho que vai ser realizado lá na frente mas nesse momento não mas a gente não pode o que entrar numa frustração de a ponto de ter uma depressão porque essa menina do que mandou esse e-mail a sensação que a gente tem é que ela tá entrando numa depressão por causa disso por falta da realização do próprio sonho. É porque ela acaba entrando numa situação depressiva. É. E a depressão ela tira a autoestima da pessoa. Exatamente. A pessoa perde perde vontade de viver ela perde vontade de realizar ela ela se estatiza ela fica parada ela não tem ação ela não quer sair pra rua então é é que o o conselho que lógico evidente ela tá ouvindo nesse momento ela não desistir dos seus sonhos ela é nova ainda tem tempo volte a luta. E o nova aí pastor depende da idade? O nova depende da idade? Não. Porque eu tô vendo tanta gente mais velha tendo a possibilidade de realizar um sonho. E depende do sonho por exemplo se ela se ela por exemplo já vai chegando às quarenta e tá querendo engravidar realmente o sonho já vai ficando. Sim. Uma questão. Cumprimentar da idade? Isso é bom. Eu por exemplo eu tenho meia dois. Olha aí. Eu tenho sonhos e projetos. Não parece. Que vocês nem imaginam. Tem hora que eu tô dirigindo um carro eu mesmo falo de Jesus. Ó sonhar eu posso né? Eu sei que é grande demais mas posso. Agora mas eu entendi uma coisa eu quero sonhar eu quero que Deus sonha pra mim. Eu quero eu quero estar nos sonhos de Deus que ele fez pra mim. Só quer que 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 se realiza na sua vida os sonhos de Deus para o senhor. Justamente. E não que Deus realize os seus sonhos. Isso. Essa palavra foi muito linda. J.R. posso colocar uma questão do sonho. Tem a história de Victor Franklin que foi o fundador da logoterapia um judeu no campo de concentração né? E ele resistiu o tempo de prisão no campo de concentração e depois ele vai fundar esse método psicológico que é a logoterapia e ele vai colocar o seguinte o que que o fez sobreviver no campo de concentração? Foi justamente o sonho de que dali ele sairia, constituiria uma família de que ele entendeu? Então como que nós podemos usar o sonho para vencer uma adversidade? Ele pode não estar agora mas você o visualiza tá? Você traz para o presente para poder vencer. Não precisa ser amarrado. Por isso eu perguntei. É. 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 É verdade. Por isso eu tô perguntando aos nossos ouvintes quais são os seus sonhos né? Ouvinte qual qual o seu sonho? Sonho que você quer realizar? Sonho que você já realizou? Conta alguma coisa boa aí? Ou sonho que você continua sonhando a despeito de todo e qualquer dificuldade? Um ouvinte nosso dizendo JR eu tenho sonhos e hoje ainda não consegui realizar nenhum dos meus sonhos. Sou frustrada e penso que não vou realizar nem o sonho de ter a minha casa própria. Tenho trinta e dois anos penso que está cada vez mais longe de realizá-los quanto a nossa querida vida. Até essa frase o sonho da casa própria é fruto de uma campanha pra que a casa a os imóveis fossem vendidos e muitos deles eram eh eram financiados pela caixa econômica. Então a gente tem assim ó as frases prontas que passam de pais pra filhos pra netos e em muitos casos o aluguel é melhor do que a aquisição. Tem gente que acha que financeiramente ideal é ter a casa e tal. Muitas vezes é. Mas é necessário que seja analisado. Os financistas analisam isso de uma forma muito sóbria. Tem tem ocasiões que é melhor o aluguel do que o próprio imóvel. Tem outras ocasiões que é melhor o imóvel. Claro que cê vai pensar em herança. Não, quero deixar pros meus filhos. Deixo o imóvel pro menino lá, pra 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 menina. Mas a ouvinte tá dizendo aqui, ela só tem trinta e dois anos, pastores. Ela só tem trinta e dois anos, entendeu? O pastor acabou de falar aqui, o senhor tem quanto, pastor? Meia dois. Meia dois. O senhor, vê professor e nunca pude lecionar, abrir mão desse sonho porque tive um filho especial que necessitava de cuidados em tempo integral. Ainda sonho, me vejo em sala de aula lecionando e creio que um dia vou realizar, mas eu tenho meu filho sempre em primeiro lugar na minha vida. Não parece frustrada por ter colocado o filho, mas não deixou de sonhar. Mantenha a chama acesa no coraçãozinho dela. Eu quero agradecer a você ouvinte, encorajar a continuar participando conosco, Facebook, pelo nosso WhatsApp, ligando dois quatro meia um zero zero noventa e três, você está em casa, você está no noventa e três FM. Estamos juntos no debate noventa e três. Pesquisa noventa e três. Com a gente no nosso debate noventa e três de hoje nas férias da Marcela Marços, a Vanese Rodrigues, bom dia Vanese. Bom dia JTR, bom dia debatedores, bom dia aos ouvintes, a pesquisa de hoje quer saber, você já se já se sentiu frustrado por abrir mão de um sonho por amor a alguém? Por telefone, os nossos ouvintes estão participando, quarenta por cento dizem que sim e sessenta por cento dizem que não. Pelo site, setenta por cento dizem que não se sentem e trinta por cento dizem que se sentem sim. Muito obrigado, Vanese, muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação com a gente aqui, dando-nos aqui o seu recado através da nossa pesquisa noventa e três FM. JTR Vargas e o debate noventa e três. Pastor Ailton Desidério, pastora Nadiege Macario, pastor Jorge Macedo, pastor Valdir Minhazato, todos aqui no nosso estúdio da noventa e três FM, conversando, debatendo sobre esse assunto que envolve os sonhos, né? Um ouvinte que nos escreveu, ela diz a vida inteira, abri mão dos meus sonhos e hoje sou uma pessoa frustrada, sempre achei que o caminho para agradar a Deus, para priorizar, era priorizar o meu próximo, ainda mais quando esse próximo é um dos nossos pais, que é o foco dela aí. Depois, só que me enganei profundamente, já não sei mais como encontrar graça e alegria em minha vida. Pastor Desidério, quando a pessoa perde a graça e a alegria, parece que perde a própria vida, pastor. É verdade, é, perde o colorido da vida. Ah, num paralelo sobre o sonho que nós temos quando dormimos, o sonho alimenta o sono, a pessoa sonha e a pessoa dorme, quem não dorme, não sonha, né? E a questão da vida, o sonho alimenta a vida. Agora, quando se perde o sonho, entra-se a questão da frustração. A frustração, ela faz parte da vida, não tem como viver sem ter a frustração. Se o sonho leva a pessoa de um ponto, né? De realização para um ponto imenso de frustração, tem que se pensar, que tipo de sonho é esse? Porque voltando ao que você disse inicialmente, o sonho e o planejamento. Se o sonho é um planejamento, tem uma meta, de repente é uma meta irrealizável, certo? Irrealizável, a pessoa sonha e ela não vai, porque não tem condições de poder realizar aquilo, ela vai ficar numa questão de um lado lá, sem alegria e sem graça. Dizendo, no entanto, se nós, se eu posso traçar um paralelo bíblico com isso aqui, quando Paulo fala em 2 Coríntios 12, que ele tem um espinho na carne, ou seja, ele tem um impedimento de uma realização. Podemos dizer, eu creio, que ele tem um impedimento de poder realizar um sonho e ele pede a Deus que tire aquilo dele, que tire aquele problema, que tire aquela dificuldade. Qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta. A graça é o bálsamo de refrigério de Deus na caminhada da vida para nós realizarmos os sonhos que Deus tem para cada um de nós. Deus colocou um sonho em nossa vida, ele quer que nós alcancemos este sonho, ele por vezes nos alinhe em direção ao sonho e aí entra a frustração, mas nunca tirar de nós esse sonho, essa vontade de viver, de caminhar, de realizar, de conquistar. Então, assim, a alegria e a graça podem estar presentes no sentido oposto. Ouvinte dizendo, sonhei muito para ter a minha casa própria e consegui. Eu não era evangélico e agora eu sou. Agora o meu sonho é terminar a obra da minha casa. Tem dia que eu penso que eu não vou conseguir, mas Deus está nesta obra, literalmente, né? E eu vou conseguir, diz um ouvinte, está combateando a gente em paciência. É verdade. Não vai conseguir, né? Deixa o Jotar uma frase do Joe Maxwell, que ele fala o seguinte, não estou onde deveria estar, mas também não estou onde eu estava. A gente às vezes olha, a gente não alcançou, não alcançou, mas já caminhou um pedaço, vai alcançar, está mais perto de alcançar do que antes. Tem uma de de Érico Viríssimo, que eu eu gosto muito. Ele tinha uma casa linda, bonita, uma visão linda, de fronte o mar, veio um empreendedor e disse, eu quero comprar tua casa. Ele disse, não vendo minha casa. Mas ele botou um preço muito alto, ele disse, não vendo, ele disse, então vou construir um prédio, de fronte a tua casa, vou tirar toda a sua visão. Ele disse, antes e depois do prédio construído, as estrelas continuarão a existir. Ele disse, cê pode tentar me cercar, mas eu vou olhar pro alto. Eu vou continuar sonhando. É, paz. Outro ouvinte aqui dizendo, eu sonhava em ser formado e ter um bom emprego, mas não aproveitei as oportunidades e não estudei. Hoje, adulto, eu não sou realizado e me sinto frustrado, diz aqui o ouvinte. Cês já disseram aqui, se eu não tô engamado, o encorajamento é esse, que não, pra estudo, especialmente, não tem limite de idade. Não. Tem, gente? Não, não, não tem não. A minha esposa tá com cinquenta e oito anos, sabe o que ela falou agora pra mim? Ela já fez o médio de teologia. Eu falei, o que que cê foi fazer no colégio? O que que cê foi fazer no colégio? Ela disse, olha, agora me matriculei e vou fazer bacharel em teologia pela Igreja Batista e vou fazer o pós. Amém. Ela tá com cinquenta e quatro anos. Ah, porque tá nova, eu dei uma ênfase no cinquenta e quatro maior do que no meia dois, não foi não? Deu maior e eu não gostei. É. Não, não, não. Eu gostei dela poder ir pra pra fazer mais cinquenta e quatro não, porque é a minha idade. Pô, aí, aí, tá vendo aí, ó. Aí, ó. Ouvinte dizendo, olha, esse ano, diz o ouvinte, eu e meu marido completamos onze anos juntos, sempre sonhamos em casar, mas isso aconteceu agora em abril. Depois de dez anos juntos, eu tenho certeza que tudo acontece no tempo de Deus, diz ela que já sonhava com o casamento, cês tão entendendo, né? Moravam juntos, né? Coabitavam. Outro ouvinte dizendo, meu sonho é me tornar um engenheiro mecânico, pois quero dar uma situação de vida melhor pra minha família, sempre peço a Deus que me abençoe nesse sonho, será que é possível? Claro que é, com certeza é possível. O sonho, ele não tem idade, né? A Bíblia fala lá em Joel, quando o Espírito Santo é derramado, até os idosos, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, né? E a gente vê aí, estamos falando das frases famosas, me lembro de uma história famosa de de Abraham Lincoln, que até os sessenta anos de idade, ele foi um fracassado politicamente. É verdade. E hoje, o rosto dele tá na na nota de cinco dólares, porque ele não desistiu dos seus sonhos. Então, não desista do seu sonho. A frustração, como o pastor Desiderio acabou de falar, frustração existe, realmente a frustração faz parte da vida, mas o qual é a graça da vida? Vencer as frustrações. E aí tem o pegando essa, a história está repleta de exemplos, você citou muito bem do Abraham Lincoln, mas tem o Thomas Edison na questão da lápada, né? E tem tantos outros que eles não abriram mão, porque quem quer realizar um sonho e espera encontrar um tapete vermelho, esquece. Ouvinte dizendo, eu moro na Itália e esse era um dos meus sonhos, que já foi realizado. Hoje, meu maior sonho é minha casa. Tenho quarenta e sete anos e ainda não sou realizada. Diz aqui a nossa querida ouvinte nos acompanhando diretamente da Itália, eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. Outra ouvinte compartilhando aqui, olha, eu tenho quarenta e seis anos e por circunstâncias alheias a minha vontade, me divorciei e meu sonho encontrar um homem de Deus, temente ao senhor me casar de novo, que para alguns não é muito relevante, pra mim é muito importante. Em outras áreas da minha vida, estou bem, mas isso me faz muita falta. Por favor, eu queria ouvi-los sobre esse assunto e agradeço o carinho com que essa rádio trata os seus ouvintes, ela coloca entre parênteses aqui, quem sabe algum varão nos ouvindo aí, procurando uma companheira. Olha aí. E faz um um né no final. Então, vou tirar o né aí. E aí? É um sonho, né? É um sonho. Bom, a questão é sonhar, nós temos repetido isso como uma questão da vida, no entanto, nós precisamos assim, precisamos, eu quero fazer uma ressalva, a questão de que colocar no sonho o aspecto de que quando eu alcançar isso, eu vou ser plenamente realizado e feliz, não é verdade, tá? Tem uma frase do Ed Renek Witt, no livro Uma Vida com Propósito, que ele fala o seguinte, felicidade não é um lugar onde se chega, mas o modo de caminhar, só uma chavezinha, só um parênteses pra poder falar, quando eu alcançar o carro, eu vou ser feliz, quando eu comprar a casa, eu vou ser feliz, quando eu casar, eu vou ser feliz, um certo cuidado com isso, porque não é por aí. Eu engano, né? Porque a gente tem que continuar, né? É, porque, ó. Continuar sonhando. Embora a ouvinte esteja correta em poder sonhar, não tô falando isso, só tô falando a ressalva de achar que quando chegar lá. Vai, vai estar totalmente realizado. Parece que é daquelas áreas, assim, se não tiver essa área na minha vida resolvida, não, não tem isso. Tem. Determinada área, por exemplo, olha, eu posso ser uma pessoa, é, é, bem em todas as áreas, mas na área sentimental, ela, ela sente falta de alguém, ela tá muito novinha ainda. Sim. Não é assim. Com razão. Não, sem dúvida, mas só a ressalva. Eu entendi, quer dizer, ela, ela, a alegria dela não vai ser completada lá, mas, mas parece que determinadas áreas falta, não, não, não tem isso. Na verdade, eu acho que a nossa alegria, ela precisa estar, ela tem que estar voltada realmente pra, pra nossa, a nossa realização com Deus. Eu, eu vejo dessa maneira. Claro que a gente tem sonhos pra realizar na vida pessoal, mas veja, se minha prioridade é a Deus, ou seja, eu priorizo Deus na minha vida, a minha alegria não está no sonho que eu realizei ontem. Faz parte, mas não está só nele. A minha alegria vai estar em Deus, aonde eu ando e convivo com ele. Até porque Jesus Cristo disse, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, então todas estas coisas no grego, são todas estas coisas, serão acrescentadas. Porque às vezes a pessoa realizou, achou que a partir dali ela ficaria feliz totalmente. É muito perigoso colocar um sonho. É perigoso. É. E aí, ela, ela. É seu ouvinte. Depois eu quero falar sobre ela. Nesse caso aqui, por exemplo, ela disse que ela priorizou o pai ou a mãe, não sei, um dos dos pais, né? Mas o fazer a vontade de Deus não é priorizar, é priorizar Deus, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que ela ame o pai, que ame a mãe, que respeite, que honre, mas que tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas que agrade o coração de Deus, que ande como Cristo andou, que ame a si próprio, como ela deve amar o próximo, tem que amar também a si próprio. Se ela não amar ela mesma, ela não vai conseguir amar as outras pessoas. Ninguém, e nem realizar o que Deus tem pra realizar através dela. Nessa última ouvinte aí, que ela falou sobre, agora tem um sonho de casar, ela tá divorciada, ela faz bem, ela é uma pessoa nova, ela tem ainda uma, se não há mais possibilidade de retorno, não há mais possibilidade de os dois voltarem novamente, eu acho que ela tem que continuar buscando. Agora, orar a Deus pra não cometer os mesmos erros. Eu ia falar isso, pastor, porque geralmente pessoas que terminam relacionamentos e começam outros, eu costumo dizer que continua com o dedo podre, né? É. Apontando pra coisa errada. É, pois é. Então, ouvinte, é melhor você buscar em Deus, realmente dessa vez, pra que Deus te mostre, porque senão vai ser outra frustração. Ela acha, por exemplo, que ser feliz é ter essa pessoa do lado, então aparece e ela não quer saber aquele ali que vai me fazer feliz. Eu tenho duas amigas que uma já tá com quarenta, outra com quarenta e cinco, mais ou menos, o sonho delas, que são, são servas do senhor, é casar. Mas, elas entendem que no momento é melhor ficar solteiro do que casar. Por quê? Porque ainda não conseguiu encontrar aquele que vai completá-la em Deus. Você tá entendendo? Aí uma outra coisa, pastor, que é importante também, pessoas que tão buscando sonho nessa idade, é não ser preciosista demais. Quer encontrar a pessoa perfeita? Não vai achar. É, mas elas, mas não sonharam agora. Elas tão sonhando já há algum tempo. Você tá entendendo? Mas, tem uma vida com Deus. Sim, com certeza. Tem uma vida, uma vida com Deus. É que o pessoal fala, o que o pessoal fala assim, que a pessoa tá exigindo demais e oferecendo de menos. Ah, é. Exato. Entendeu? Essa é a fala. Quando a pessoa tá exigindo demais, tem pessoas assim, tá oferecendo o quê? Porque às vezes o que tá oferecendo é menor do que está sendo exigido. correto? Só só uma frase. Ele tem. Mas que precisa ser exigente? Precisa. Não tá na promoção? Tá na promoção, irmã lá? Não tá na promoção. Ou seja, ela é, é, as duas são, eh, eh, se fossem consideradas peças, né? Raras, são pedras preciosas. Mulheres de Deus. Isso. Que não são vulgares, que não são fáceis, que estão se consagrando a Deus, esperando a chegada de alguém. E alguém, veja bem, a pessoa tá lá, tá esperando, né? Em Deus. Mas tá, tá, tá com o olho aberto, não tá, Nadine? Tá, tá com o olho aberto. As irmãs lá, as irmãzinhas lá, tão olhando, conversando, não estão na promoção, mas também não estão no, no estoque. Não, e outra coisa, sabe? É lá, escondido no estoque. Sabe que as pessoas resolveram, resolveram fazer, em separado, claro, uma mora no Rio, outra mora em Niterói. Ah, não estão juntas, não? Não. Melhorou, facilita o mercado. O mercado já tá difícil. Sabe o que elas conseguiram fazer? As duas, uma mais à frente da outra, resolveram estudar. Ó. E foram estudar, e, e, uma se formou, a outra tá quase já no final, ó. Tá num trabalho, e tá indo, e fazendo a obra de Deus. Às vezes é nessa hora que vai aparecer alguém. Exatamente. A maioria das, das mulheres, é, solteiras, assim, com a idade, daquilo que nós consideramos como mais avançada, porque eu conheço mulheres e irmãs que se casaram com sessenta anos, setenta anos, mais do que isso, até fiz a porquê. Tá engasgado com cinquenta e quatro aí, André? É, não, cinquenta e quatro é novo. Tá engasgado aí, pastor. Cinquenta e quatro é novo, né? A questão é a seguinte, é também ressaltar, só que ontem foi o dia internacional da mulher, que a gente fala da mulher esperar, né? Isso é, mas vão ressaltar que o homem também, o homem também, porque fica, né? Não, o homem também tem que esperar, porque parece que o homem também fica muito naquela de poder, eh, eh, tem uma, uma questão talvez de mais mulheres do que homens e os homens vão se saindo, o homem também tem que se guardar perante Deus pra receber aquilo que Deus tem, não é só mulher não. Exato, exato. Entendeu, né? Valorizar, não ficar nem no estoque, nem ficar na promoção. Na promoção. Pendurado. Um e noventa e nove, tá lá, leva, me leve pra pra casa. Aí depois você repende quando leva pra casa. Agora eu conheço, não sei se é o caso, mas eu conheço uns jovens solteiros. Ó. Ó. Gente boa. Ó. É, depois a gente conversa, pastor. Tá vendo? Vamos, vamos, vamos unir essa. É. Não sei se é possível. Nadia, exija fotos primeiro, viu? Porque às vezes é, né? A pessoa joia, mas pelo amor de Deus. Ah. Ouvinte dizendo, me casei com vinte e cinco anos, parei a faculdade de ciências contábeis, prometendo voltar, mas os filhos vieram, me dediquei a eles e o sonho de ter um ensino superior parou pra que eu me dedicasse a família, mas agora, depois de trinta anos, resolvi que posso realizar o meu sonho. Estou no último período de gastronomia, olha, um curso da moda. E ainda bem que não fez o outro, né? É. Imagina agora. Mas dá tempo de ter o outro ainda. Não, mas assim, de repente não era bem a vocação dela. É, são áreas bem diferentes, é verdade, né? Mas gastronomia é uma área excelente, hoje em dia. Tá em alta, né? Ele não pode parar, é, é, no tempo, ele tem que continuar, tendo alguma coisa, tendo objetivo, alguma coisa que fazer. Uhum. E o sonho dela, ela vai trabalhando o sonho. O sonho é o combustível da vida, né? É o combustível da vida. Vai levando a pessoa, independente da idade, independente se tem a cinquenta e quatro, sessenta e dois. Muitos ouvintes falando sobre sonho de terem eh eh filhos ou esposo ou esposa convertidos ou libertos de alguma área, né? Esse é um sonho de vida inteira, né irmãos? Esse sonho aí a gente não se frustra nunca, né? Não. Ah, minha mãe com sessenta e com setenta e setenta e cinco anos, observem bem, nós perguntamos, mamãe, por que que a senhora vai construir essa casa? A gente disse, eu vou construir porque eu quero construir, é um sonho meu construir mais uma casa, e agora? Ela vai largar, mas aquilo ali fazia ela. Isso dá vida à pessoa. Isso dá incentivo. Incentivo, é verdade. É. Olha, nós estamos falando de pessoas mais com mais idade, mas existem jovens, adolescentes que não tem sonhos. É verdade. É verdade. Que não tem sonhos. Até porque vivemos numa época de falta de ideologia, né? Exatamente, que estão frustrados a ponto de eh estarem depressivos. É, não, sem dúvida. E aí vão buscar realização às vezes em drogas. É verdade. É em noitadas e estão estão se perdendo. É, é pastor, pastor. Na questão do na questão do que do citou de orar pelo o parente não convertido. É um sonho contínuo e eu tenho visto muitas famílias, graças a Deus, no ministério, onde a a esposa se conversa, daqui a pouco vem o esposo, vem os filhos, sabe? Lá, né? Então, isso é uma questão realmente de alimentar sempre, eh, ter sempre, porque é, eh, eu tenho visto muito disso e a Bíblia fala, crê no senhor Jesus e serás salvo tu e a tua e não podemos desistir de interceder por esses nossos queridos. Sim. É um sonho que vai se realizar, nós temos que ter fé nisso e interceder, porque tem gente que, ah, até agora no no se converteu, desisto de orar, não quero mais saber, não, continue sonhando pela conversão dos seus. Ouvinte dizendo, temos que saber distinguir também o que é sonho do que é fantasia. O pastor Miasato, eh, fez menção inicialmente sobre delírio, né? E o ouvinte cita aqui Jeremias dezessete, nove, que diz enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O o sonho, JR, tem que ser não só algo de sentimento, porque primeiramente é sentimento, né? Aquela coisa do do coração, ele tem que ser eh de de inteligência, né? Porque eh se o sonho ali não se transforma num projeto, ele nunca será realizado, né? E o projeto tem etapas a serem vencidas e tudo mais. Agora, eh foi falado de de jovens que não sonham, né? Porque hoje nós estamos vivendo numa numa sociedade de consumo, aonde as coisas são muito rápidas e sonho, geralmente sonho demora. Quero falar uma coisa aqui, sonho geralmente demora, não é não é não é instantâneo, não é macarrão daquele que cê põe ali na 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 panela e fica pronto na hora, ele demora, então tem que ser alimentado, sonho é como uma planta, você vai alimentando, vai alimentando, vai adubando, vai e um dia você vai colher o seu fruto. O ouvinte aqui dizendo que ela não gosta de usar a palavra sonhos, gosta de falar palavras objetivos, pergunta se ela tá errada. Começa com sonho, depois se transforma. É, não tá errado, mas se ela coloca a questão de objetivos, me perdoe, é porque você pergunta em ti, é pode estar numa questão um tanto quanto prevenida em relação a não alcançar o objetivo, o que que é? É concreto, objetivo, eu quero comprar, eu quero realizar concreto e o sonho é uma coisa mais abstrata, mas o sonho tem uma força, então pode vir a ser uma questão de uma prevenção em relação a frustração, então acho assim, vamos, ainda mais quando nós temos convicção do que é de Deus, vamos em direção, se conseguir amém, se não conseguir amém, se não conseguir agora, anda mais um pouco, alguém diz o seguinte, se você está orando há muito tempo e Deus, e você não recebeu ainda o que você está pedindo, ao invés de você ficar se lamentando, pense que Deus está preparando algo muito melhor pra você. É isso, exatamente. É porque os sonhos, José, ele teve sonhos, né? Dali ele foi parar na casa de Potifar. E a mulher de Potifar quis fazer potifaria com ele. Potifaria com ele, foi pra prisão, foi pra prisão, ele disse, bom, acabou. Ele foi parar depois de 30 anos. É verdade. Então isso quer dizer o quê? Não podemos desistir dos nossos sonhos. Eu faço um culto doméstico, eu viajo bem, mas chego na terça, geralmente, e na quarta faço o culto doméstico na casa de uma filha minha. Reúne minha família, minhas filhas, meu gênero, fazemos, lemos a Bíblia, aí um louvor, e sempre tem um assunto em pauta, pra discutirmos aquele assunto, né? E a semana passada, me parece, nós falamos sobre sonho. Você nunca desista dos seus sonhos. Ah, mas tem algumas das minhas filhas que já conseguiram bem, mas eu disse, minha filha, ainda tem sonhos pra ser realizados. O sonho eu lembrei de Ana agora, né? Ana. Olha, o sonho dela qual era? Ter um filho. Quanto tempo aquela mulher orou. E uma coisa que agora me veio ao meu coração, embora seja um coração enganoso, como diz a palavra, mas direcionado dentro daquilo que a Bíblia realiza, nos mostra, é que o sonho de Ana também era um sonho de Deus. Só que tinha o tempo certo pra se realizar. Demorou Samuel chegar, mas depois, é, é, o sonho dela foi realizado um tempo depois. E depois, e depois, ela teve mais outros filhos. Teve. Agora, o importante, querido, é que enquanto o nosso sonho não é realizado, nós não podemos murmurar. Temos que continuar fiéis ao Senhor, orando, glorificando a Deus e deixar de murmurar. Às vezes, a gente perde uma bênção por causa da murmuração. Ouvinte dizendo, tenho trinta e dois anos, nunca tive um relacionamento sério, diz ela. Porque as pessoas se afastaram de mim, se afastam, já ouvi relatos que é porque eu sou muito estudiosa. Eu preferi os estudos, terminei a graduação, estou terminando a segunda pós. Porém, como fui pra área de pedagogia, nas turmas, não existia muita presença masculina. A área dela, né? Ah, me arrependo de não ter arrumado um relacionamento, ah, na idade certa. Agora, eu nem sonho com relacionamentos, apesar de me fazer muita falta. Diz a nossa ouvinte do alto dos seus trinta e dois anos. E dentro de um tempo, onde hoje os jovens estão se casando, com que faixa de idade? Mais ou menos nessa faixa de idade aí. Tá entendendo? Então, agora, a questão do estudo, ela, ah, como eu disse antes, a mulher, ela vai se aplicando mais, 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 e às vezes, é uma realidade que nós temos visto hoje, a mulher tem assustado o homem, em várias questões, até na questão do estudo, entendeu? Do ganhar mais. Será que é porque os homens, então, não estão estudando tanto? Porque dentro de uma questão cultural, né? O homem, ele é lançado ao mercado, isso não estou falando hoje, mas antes, ele vai se dedicar antes, então tem menos tempo, entendeu? Não, ainda hoje, eu acho. É, menos, né? Menos. Nas faculdades, tem mais mulher do que homem. É. Mas tem mais mulher também. Você né? Eu acho que os homens estão estudando um pouco. É, uma coisa que eu queria voltar aqui na questão de ter filhos, né? É, só contando um testemunho de uma pastora que eu recebeu na nossa igreja esse final de semana, a pastora Ângela, ela tentou dez inseminações artificiais e nenhuma deu certo. E ela não desistiu do sonho, ela adotou uma menina. E quando ela estava com a menina há oito meses dentro de casa, ela ficou grávida naturalmente. Ou seja, ela não desistiu do sonho. E mesmo quando não deu da maneira que ela estava, ela pegou e adotou. E hoje ela tem duas lindas filhas, é uma pastora e conta esse testemunho pra todo mundo. Ouvinte dizendo, JR, vou fazer quarenta e cinco anos agora no próximo dia vinte e quatro e ainda não abrir mão de nenhum sonho, até daqueles mais impossíveis. Vou ter a minha casa própria, diz ela. Vou viajar para Israel. Isso. E vou fazer minha faculdade de psicologia. Amém. JR, eu não tenho nem prata no bolso. Ouro muito menos. Mas eu tenho a convicção de que eu vou conseguir. Estou voltando ao mercado de trabalho. Amém. E ao final ela diz assim, me aguardem. Amém. A pessoa animada, gente. Legal. Legal. Vai em frente, meu. Coisa boa, coisa boa. Ela está alimentando o sonho. E se você olha a diversidade, você não vai sair do lugar que você está. Tá entendendo? Se você olha, não, porque isso, porque aquilo, não vai sair. Eu 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 li um a essa semana um livro bem fininho do Hernandes, que ele fala sobre o deserto e fala sobre Isaac. Isaac prosperou como muitos outros aonde? No deserto. Tava seca, não tinha nada, mas ali Deus falou, fica aí e Isaac plantou no deserto e teve o que? Uma colheita de cem por cento. Então, até nesse momento que nós estamos vivendo de crise, que falar porque eles que tem uma crise real e infelizmente, né? Mas não nos abatamos. Não nos abatamos, porque nós não somos reféns das circunstâncias. Nós temos a fé que nos leva a não ignorar as circunstâncias, mas a transcender as circunstâncias. E não pode existir. Isaac foi pra gerar, com a Bimelec, permitiu que ele ficasse ali, ele começou a cavar poços, não desistiu. É, tampava. Tampava, ele ia, então ele continuou, certo? Então, ele não desistiu, por isso que ele colheu cem por cento. Então, se você quer colher, quer realizar os seus sonhos, não pare, continue, vai em frente, tente um pouco mais. Essa ouvinte aí foi um exemplo perfeito. É verdade. Ela, ela disse o que ela quer, como ela quer, quando quer e de que jeito ela vai conseguir. É. Estou entrando no mercado de trabalho, me aguardo. Ou seja, não é só um delírio, não é só algo assim, ah, eu tenho um sonho de ir pra Israel, mas que cê tá fazendo, meu filho? Nada. Espero que eu seja arrebatado. Deus vai dar uma passagem. É, me disseram que eu vou ganhar uma passagem. É, tá semeando, né? Vai que cola, né, companheiro? É, disseram que sempre sonhei em dirigir e abrir mão por ter engravidado, conversando com o meu pastor e ele me orientou a continuar sonhando, que valia a pena abrir mão temporariamente dos sonhos, cinco anos depois eu realizei meu sonho, vale a pena esperar e nunca desistir do sonho, diz a nossa ouvinte, que agora já deve ser uma pessoa habilitada. Aí a próxima etapa é comprar um carro, né? Aí depois é pagar o carro, depois é manter o carro a vida inteira, gente. Depois trocar o carro. Depois trocar o carro, a vida inteira é o sonho, né? Outro ouvinte, já tive várias frustrações, sonhei com a casa própria e me dei mal. Sonhei em casar e deu errado. Sonhava com um trabalho e um acidente me deixou incapaz de trabalhar. Hoje meu sonho é só fazer a obra de Deus e sei que vou realizar porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, olha a diferença, né? Só fazer, é só fazer isso tudo, né? É que tá colocando aí realmente você até só fazer isso tudo, eu eu tenho certeza, biblicamente falando, que se você perseverar ouvinte nesse só fazer, vai alcançar muito. E é interessante que ela enfrentou várias adversidades e não desistiu, né? Quer dizer, embora você, se você não pode estar numa área, você vai, faz uma outra coisa, se você não pode, você vai na outra, você vai na outra coisa, ou seja, nenhum obstáculo foi maior do que a decisão dela de enfrentar as dificuldades. A minha filha, ela levou dez anos pra engravidar, a minha primogênita. Nós falarmos com ela, Grauça, adota uma criança, tá difícil, ela falou, não, eu vou engravidar em nome de Jesus, não vou desistir dos meus sonhos, mas ela não ficou depressiva, ela continuou trabalhando, a vida dela, assim, de um momento pra outro, ela sente algumas náuseas, coisas e tal, foi fazer o exame, tava grávida, tá lá, Maria Luísa, linda demais, então, você não pode desistir, continue sonhando, os sonhos te mantêm você vivo. Sem murmurar, sem detalhes, sem murmurar. Sobre a questão da gravidez, você citou o exemplo dessa pastora e você da sua filha, eu tenho três filhos e a filha do meio, a filha do coração, Vanede, casada já hoje, e aí, então, a minha esposa Simone, ela engravidou, abortou, e aí falaram que não poderia mais engravidar, e Deus nos deu a Vanede como filha do coração. Passado alguns meses, né, a Simone está na igreja e está pedindo oração por conta de uma pedra nos rins. Ah, tô com mal-estar, que eu estou com a pedra nos rins, tenho passado muito mal, nove meses depois nasceu a pedra nos rins, que é meu filho Tiago, que faz dezoito anos amanhã. Então, há quem diga que se você, há quem diga assim, se é só uma brincadeira, que se quer engravidar, adote uma criança. É, olha aqui, minha gente, ouvinte, dizendo aqui, ó, eu sempre sonhei ser mãe, mas antes de casar, eu fiquei com um problema renal e tive que ser submetida a hemodiálise, não pôde realizar esse sonho meu. Ah, meu esposo também sonhou em ter um filho, mas nunca teve, ficamos frustrados, temos vinte anos de casados e recentemente ele descobriu que teve um filho antes do casamento, que está com X anos ali, né, foi antes do casamento e agora em janeiro, esse filho dele, tá certo? Do marido, que ela não sabe que ele, nem o marido, nem ela, só que sabiam que existia, teve filho também, gêmeas, nós estamos muito felizes, meu marido realizou o sonho de ter um filho que não sabia que tinha e de quebra já tem duas netas, entendeu? E eu estou curtindo muito mesmo não sendo meus, estou curtindo as netinhas quanto a nossa ouvinte. Mais uma dessas histórias que nos encorajam e que nos fazem compreender que na vida nós todos vamos enfrentar a diversidade, problemas e obstáculos para realizarmos os nossos sonhos, mas não podemos desistir dos mesmos, especialmente quando nós entendemos que os sonhos de Deus eles não tem fim e existem muitas coisas boas que podem ser realizadas na sua vida, a despeito de todos os obstáculos, continue crendo e entregando tudo nas mãos do senhor e o mais ele fará. Os sonhos de Deus não tem fim, os sonhos de Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais, quando meu Deus me salvou do cativeiro me livrou, fiquei como um sonhador e nada mais, então a minha boca se encheu de rezo e a minha língua de novo cantico, aleluia, grandes coisas fez o Senhor, aleluia, grandes coisas fez o Senhor, o Senhor, o Senhor sonha, ainda vale a pena, esperar, e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os O final é mais que o começo Conquistar tem sempre um alto preço Mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim E por isso os meus olhos mandam o fim E a minha língua de um novo cântico Aleluia, aleluia Grande história Fez o Senhor por mim Ele fez por mim Aleluia Grandes coisas feitas, Senhor Grandes coisas feitas, Senhor Sonhar Ainda vale a pena Esperar e confiar em Deus Aquele que tem sonhos infinitamente maiores que o Deus O final é mais que o começo Conquistar tem sempre um alto preço Mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim E por isso os meus olhos mandam o fim Os que semeiam com lágrimas um dia Voltarão com alegria Voltarão com alegria Voltarão com alegria Os que semeiam com lágrimas um dia Voltarão com alegria Voltarão com alegria Voltarão com alegria Voltarão com alegria Os que semeiam com lágrimas um dia Voltarão Voltarão Ei, palavra abençoada de Deus pro seu coração Vários dos nossos ouvintes aqui dizendo Olha, tô voltando a sonhar hoje Sonhos alimentados Sonhos renovados na presença de Deus Na certeza absoluta da condução de Deus Submeta tudo a vontade do Senhor Tá sonhando? Faça o seu planejamento Planeje executar esse sonho Sonhar é bom demais Que Deus te abençoe Te sustente, te guarde Renove o seu coração nessa manhã Você está ligado no Debate noventa e três Com J.R. Vargas Pesquisa noventa e três Vamos ao resultado final da pesquisa, Vanese Vamos lá, J.R. Hoje nós perguntamos Você já se sentiu frustrado Por abrir mão de um sonho Por amor a alguém? Encerramos a nossa pesquisa Com setenta e dois por cento das pessoas Dizendo que sim E vinte e oito por cento dizendo que não Obrigado, Vanese De domingo a sexta Às onze da manhã Debate noventa e três Na noventa e três FM Na noventa e três FM Ouvinte dizendo desde que me converti Sempre escutei que uma das melhores coisas Da vida de um cristão é estar em comunhão Só que após diversas decepções com pessoas E suas pregações Não consigo mais encontrar um lugar Para chamar de meu lar espiritual Como descobrir a igreja certa para congregar, hein? Quais as características bíblicas da igreja? Na hora da escolha o que deve pesar mais? Deus realmente me quer em uma igreja? Ou é possível servi-lo de casa? Já que a igreja sou eu Esses e outros assuntos estarão amanhã Se Deus quiser a partir das onze horas da manhã E mais uma super edição do nosso debate noventa e três Muito obrigado, pastor Ailton Desidério Forte abraço, irmão É, obrigado, pastor OJR A ouvintes Um abraço para o Padre Jonas, o Hudson Que faz aniversário hoje Um abraço para o Tiago, meu filho, dezoito anos, amanhã E para Simone, minha querida esposa Terça-feira que vem, dia quinze Maravilha, pastora Nadia, obrigado, um abraço Eu quero deixar um abraço aqui Para três servos do Senhor Jesus Que é o fisioterapeuta Daniel Scandarani Que está ouvindo agora Liliane Garrido Que está ouvindo agora também O debate A técnica de enfermagem Luciana da Silva Também que está ouvindo nesse momento E os meus primos Ângela e Fernando Cegalotti E minha mãe Que estão também ligadinhos agora Maravilha Obrigado, gente Pastor Jorge, obrigado Um forte abraço, querido Aos ouvintes da noventa e três A melhor do Brasil Um forte abraço Um beijo no coração Também lembrando Nossa convenção Vai acontecer em Cordovil Na Assembleia de Deus Ali de Cordovil Nos dias dez, onze e doze Um abraço forte Ao nosso pastor presidente Pastor Berto Serafim Vai ter pastores Não só do estado do Rio de Janeiro Mas do Brasil todo E também pastor Wagner De Pantanal Evando De Congonhas Onde vai acontecer lá Um grande trabalho Um grande evento Paulo Gurgel E também pastor José Valdir Assembleia de Deus Conselheiro Pedro Simão E todos os irmãos Os homens da UADERJ União de Homes Assembleia de Deus Um forte abraço Pastor Valdir Minhas Atos Muito obrigado Querido Deus abençoe Irmão Obrigado Obrigado a todos Deus abençoe Um abraço Minha esposa O pessoal da Casa da Benção Que está nos ouvindo E nós estamos ali Na Pedro Borges de Freitas Noventa Na Irajá E recebemos vocês com carinho Um beijo no coração de todos Uma alegria Vamos orar juntos Agora o pastor Valdir Vai orar conosco Vamos apresentar o tema de hoje Diante de Deus em oração Vamos orar como temos orado Todos os dias Pela cura dos enfermos Pelo consolo aos corações Enlutados Vem aí A nossa poderosa Rosane Félix Já já Com o pedido Tocou de hoje Pai no nome de Jesus Nós queremos te agradecer Por esta manhã Tão amável Tão agradável Que o senhor nos deu Aqui na rádio E queremos orar Pelos ouvintes Oh Deus Que querem seus sonhos Realizados Que o senhor abençoe Oh Deus De uma forma toda especial Que realmente O salmo cento e vinte e seis Se cumpra na vida De vários que estão aqui Pai Que o senhor restaure A sorte de todos Para que vivamos Como aqueles que sonham Obrigado senhor Em nome do senhor Jesus Amém Que Deus te abençoe Noventa e três FN Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe